Uma cidade cercada pela floresta amazônica e por belezas naturais. Manaus completa hoje 353 anos de história, mas antes de se tornar essa grande metrópole, muitas transformações aconteceram. Um dos principais cartões postais da cidade, o Teatro Amazonas, nem sempre foi assim. Você sabia que ele já foi azul? Toda essa história está exposta na obra do artista plástico Jandré Reis, que fala sobre a Belle Époque. Geralmente na época do ouro branco, a nossa lata, a borracha, a arquitetura geralmente era europeia. Então é muito influenciada com a arquitetura europeia. Então os casarios, monumentos, tudo, tudo. Eu diria que o mercado Odolfo Lisboa, uma arquitetura belíssima, que foi do engenheiro que construiu a Torre Eiffel. A obra vai ficar disponível até o dia 27 de novembro. E por falar em arquitetura, Manaus ganha destaque com prédios que são referências no mundo todo. 353 anos de história, dá para acumular algumas curiosidades. O mercado municipal Odolfo Lisboa, por exemplo, aqui no Centro Histórico de Manaus, foi construído em 1882 e é assinado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, que é o mesmo responsável pela beleza arquitetônica da Torre Eiffel em Paris. A Amazônia tem história nesses corredores. É daqui que ela tira o sustento da família há pelo menos cinco décadas. Trabalho 50 anos dentro do mercado. Mercado é a nossa casa. Daqui foi criado as filhas, os irmãos. Quer dizer, mercado é tudo. Esse casal veio de São Paulo. É a primeira vez deles aqui na capital amazonense. A cidade impressionou. Pensou uma coisa, porque é muito mato, muito isso, muito aquilo, mas chega aqui, você chega com uma cidade como fosse São Paulo, Belo Horizonte, uma cidade grande, Rio Grande do Sul, uma cidade muito bonita. Vocês estão de parabéns. Seja na cidade, nos rios, na floresta, com o barulho dos veículos ou com o cantar dos pássaros, a Paris dos Trópicos continua escrevendo a sua história nas linhas do universo, com um povo que desbrava o tempo e com uma riqueza inestimável. Parabéns, Manaus. Parabéns, Manaus. Parabéns, Manaus. Parabéns, Manaus.